Oi, homensos, lindos e maravilhosos do meu almoço, do jantar e do café da manhã. Como é que vocês vão, meus homensos lindos e maravilhosos? Como é que vocês não vão? Deixem aí nos comentários, meus super amigos e super amigas desta nossa madurinara toda. Bora lá, mansos, fazer aquela análise maravilhosa de My Hero Academia do Gripe. E bora lá, manos, ao maior clickbait que vocês verão hoje, que foi esse episódio. Manos, bora lá, porque tudo já começa sem mais enrolações de enrola, rola, 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 rolas grandes e gostosas e veiudas. Google pesquisar, bora lá analisar, mas porque tudo já começa na luta, na continuação do embate da luta no caixão dos céus. Aonde Shigaraki, nosso querido Shimura Tenko, está com o Bakugou nas cordas, mano. Está segurando o nosso querido amigo Biribinha, que não bate biribinhas. Manos, o Bakugou está sendo humilhado. O Shigaraki está cagando para o progresso, para a história do próprio Bakugou, humilhando. Dizendo, mano, ele é só uma polga. Ele só se interessa. Vou roubar a one for all. E tudo mais, né, mansos. E vemos os esforços de todos os heróis ali presentes. O Aizawa tentando bloquear as individualidades do Shigaraki. O Big Three da própria Wei. Manos, dando tudo o que tem para conseguir ali tentar driblar um pouco as individualidades. Mas não dá. Manos, o Shigaraki está simplesmente, simplesmente, Solando o povo só com o braço esticado. Literalmente, esse avanço na sua individualidade. Essa mão que ele consegue manipular e aumentar na forma de um tentáculo. Simplesmente, mano, está solando o Togatamírio, o Big Three, os heróis profissionais, amigo. Simplesmente não conseguem vencer o Shigaraki. Porque só a força física desse tentáculo está superando as habilidades dos outros, mano. A garotinha do vento. Tudo ali está... Estão simplesmente tomando uma surra e tentando não morrer. O Togatamírio vai combar com o Big Three toda a sua força para tentar ali emplacar alguns ataques no Shigaraki. Porque, afinal de contas, devido a sua permeabilidade, ele consegue, mano, envolver o seu punho no poder de um dos seus colegas. E tentar empacar o ataque mais grave, mano, contra o Shigaraki. O Besto Janis está ali dando todo o apoio que pode ao seu pupilo. O Dynamite. Cara, reconhecendo bastante o valor dele. E, mano, mesmo chorando, mesmo humilhado pelo Shigaraki. Mano, ele está fazendo uma análise dos movimentos do Shigaraki. O Bakugou não chega a ser um inútil completo nessa história. Porém, entretanto, por todas as vias, o cara simplesmente vai apanhando. Vemos, mano, que o Togatamírio conseguiu tocar o ponto sensível da mente do Shigaraki. Porque um resquício da existência do Shimura Tenko está lá dentro do Shigaraki. Na mistura de Shigaraki com Alpha Run e Shimura Tenko. É um resquício. Provavelmente o último pingo de existência humana dentro dele. Cara, o Togata já percebe, e o que não é exatamente uma boa ideia, você abalar um vilão psicologicamente super poderoso. Já que um ataque berserker desembestado do Shigaraki poderia resultar na destruição do Caixão do Céu. E o Shigaraki logo decide que é hora de passar a régua. Ele caminha pro Bakugou pra querer já matar o primeiro herói na sua história e tudo mais. Vemos que um dos membros do BGT... Temos um flashback, né, mano? Da Garotinha do Vento. Vendo que ela era uma colega de sala muito curiosa, que amava perguntar e indagar as pessoas sobre as suas individuidades. Ela era muito rejeitada. Por ser a miss popularidade, até que um de seus colegas, que futuramente comporia o Big 3... Mano, se conhece ela, ele é muito interessado nela e ama. E ela simplesmente começa a fazer perguntas. Ela vai ali no discurso no Jutsu do Minigam do Nature 2 atacar o Shigaraki. Pra o Big 3 fazer a sua combinação mais poderosa. Que é distrair o Shigaraki enquanto o seu amigo, o Sazuki do Paraguai, vai dar uma de Doutor Estranho Supremo. E tentar afundir o máximo que pode de habilidades animais no seu corpo. Pra canalizar e absorver a energia dos golpes da sua amiga. Que tá atacando o Shigaraki, mas na verdade o objetivo central é mandar a energia dela pro amigo enquanto ataca o Shigaraki. Que aparentemente não estava nem percebendo as coisas. E vai fazer um combo pra criar um cão de pasma, manos. Pra focalizar ali, amplificado pelas habilidades orgânicas animais do próprio herói. E consegue um tiro até decente contra o Shigaraki. Mano, que a rajadona já vai longe que o cartado do herói da lubrificação que tava lá, manos. Ajudando a manter o olho dos heróis lubrificado. Pra as habilidades continuarem bloqueadas. Simplesmente, mano, já pira. Porque o tiro passa muito próximo deles. E os heróis passam por maus bocados. Porque o Shigaraki nem arranhado foi, manos. Nem sangrou. E ele já começa, já faz a herói do vento sangrar, manos. E de repente, como quem não quer nada, é hora do tatacaê. Porque bakugou. Vulgo bebê do Biribinhas. Dá uma arrancada aí. Em alta velocidade começa a desferir ataques poderosos contra o Shigaraki. Porque ele começa a desbloquear, talvez, a singularidade da sua individualidade. Usando pequenas explosões super concentradas da sua nitroblicelina corporal. Pra aumentar a sua velocidade. E fazer mais ataques contra o Shigaraki, manos. Que já tá indo pra finalizar o Bakugou. O Bakugou tá ali com o corpo completamente quebrado. Usando o impulso do seu próprio poder pra manter o seu corpo na luta. Já reconhecendo os valores do Midoriya. Ele tá dando uma de Midoriya, basicamente. Vemos o mundo mental do Bakugou antes do Final Mentes. Onde ele encontra, parece que é a essência do All Might. É como se a essência do All Might... Como ela está dentro da One for All... Ela está dentro do próprio Bakugou. Podemos ver aqui, talvez, uma conexão com os filmes. Porque o Bakugou, em algum dos filmes, pegou a One for All. É claro. Os filmes de My Hero em si... Não são canônicos. Mesmo assim... Né, manos? Podemos ver aqui uma suposta conexão não canônica. E aí vemos, né, manos? Que o Bakugou vai ser finalizado. O Shigaraki consegue emplacar um ataque pesadão no peito do Bakugou, no rumo do coração. E já corta, manos, pra mãe dele lá na U-Way. Já percebendo que algo tava errado. A luta no caixão do céu. Manos, vai ficar complicada. Porque o Bakugou levou um golpe forte. O Bestogênis, coitado, mano. Que foi correndo até o seu pupilo. Já cai em choque. Pro choque de todos ali. O Bakugou morreu, manos. O Biribi, a antebronha. Aparentemente foi de americanas, né? Caladinho os leitores do mangá. Manos, eu não consigo falar sério. Eu senti empatia total pelo Bakugou, nem nada do gênero. Mas, claro, mas é uma morte muito pesada. O Bakugou é bem esforçado. É muito agressivo, porque ele não sabe tratar muito bem as pessoas. Mas ele progrediu muito. Mas agora, até onde parece, vai de americanas. O Deco ainda tá longe dali. E a própria estratégia do caixão do céu já não vai ter muito valor, mesmo que o Deco chegue. A luta aberta contra o Shigaraki ainda não está no seu ápice. E é isso, mansos. Deixa o like, se inscreve. Liga aí este sininho marotástico das notificações e só voltem para mais. Tchau. 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 Tchau.